E aí É ruim O voo 11 de penas deve ter passado aqui já Ultras, o helicóptero está abastecido e pronto para extração Vai chegar a play ainda aí, tu vai ver não Faz nada, meu, você é de doideira Ou a caixa de armas caiu por lá mesmo, tu viu, que os caras compraram Como é que o verdinho, como é que o verdinho está vindo dentro do avião, me explica isso É, eu estava com o combustível do helicóptero Que merda é essa Que merda é essa bugada Ali ó Não está bugada, mano, está com o helicóptero, cara Tu comprou o helicóptero, ele está com combustível É, comprei, mano 2,90 Vou nele, vou nele 2,90 Vou adiantar entrar nele Outro aí, outro aí Outro aí, outro aí O cara está pilotando, Milvo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vem, Milvo, vem, Milvo O cara está pilotando, Milvo, nunca vi isso Esse cara é hacker, Milvo Sou, Milvo Sou, Milvo, cara Eu nunca vi Ô, mano, eu nunca vi isso, sério Vamos, 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 vamos Vou gravar isso daqui e vou botar lá, pessoal Aí, galera Meu sponsor Vamos, vamos, vamos Para vocês todos que estão vivendo aí online Meus online Estamos com o motorista aqui, ó Piloto brabão Como é que ele conseguiu comprar um helicóptero, cara? Que que tu fez? Tem como extrair, é Ficou um helicóptero parado, aí tem como extrair Nunca vi isso, cara Se você tiver um combustível especial Eu nunca vi isso Tem player ali, player ali, player ali Vamos conhecer aonde, aonde? Caralho, matou, mano Tem player na extração Player na extração Pô, vai embora então não, vamos voltar lá Caralho, Caí Eu pulei, eu pulei Eu pulei, eu pulei É, corre, meu Meio, garota, filho Eu to no helicóptero, cara Tá corrente aí Pô, tomei uma rajada Dois helicópteros no lado Tá corrente aí, pô Foi embora, meu, foi embora Eu to assistindo Dois helicópteros no lado Dois helicópteros no lado Cuidado, amigo O cara não foi embora, não O cara foi embora, não Foi uma corrente, ô Nossa, quem aí Bulei pra corrente É a correnta, mano Caralho, tem que destruir essa correnta aí, mano Caralho, tem que destruir essa correnta aí, mano Ó o gajo aí, ó Fizendo lá Agora o filhão, ó Olha o que que é Cara, o cara tava com helicóptero voando com helicóptero, tu viu, John? É porque, é, fica o helicóptero parado pelo mapa No trem você tem que configurar o combustível dele É, mas, pô, não sabia que você pilotava o helicóptero, porra Sim, você pilota quando você coloca o combustível dele Muito maneiro aí Primeira vez que eu vejo, mano Eu explodi Primeira vez que eu vejo, cara Ele fluta num lugar no mapa parado E aí Isso, cara, eu já vi Eu já vi o helicóptero parado Já vi a porra toda Mas eu nunca vi você O cara pilotando ele E aí Tem que pegar um avião O carro sai fora daqui Bugou, bugou, tá? Não, já chegou, já Bugou não, pô, vai vim, vai vim Tá, valeu Vamos, vamos É, mas foi muito maneiro Mas não tem que tirar os motoristas não, cara Só pra avisar Foi muito maneiro Vamos cuidar com um bom pro outro Foi muito maneiro Foi muito maneiro Falou, falou, falou Olha lá, Miu, a última extração é ali, Miu Vamo pular, vamo pular Pode pular Já era, já era Cadê? Quer mais player, não Valeu, pessoal Vai cima Vai cima Vai cima Vai, sua, meu Vai, sai, beira Não, não Tá doido, tá bom Valeu, pro outro Valeu, Guilherme Valeu Só matei um, operador Tchau.